Hoje nós vamos conhecer uma empresa que foi fundada em 1998 pelo doutor Álvaro Lemos em uma grande área no Bom Retiro em São Paulo. A localização foi definida por seu fundador em função da necessidade de que as ambulâncias e UTIs móveis se locomovessem rapidamente para as diversas regiões de São Paulo. E para fortalecer o negócio, a empresa investiu em gestão de processos, capacitação de recursos humanos e no relacionamento com o mercado. E agora a empresa do doutor Álvaro opera com mais de 300 ambulâncias atuantes e com isso ele possui mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretamente. E hoje ele possui um crescimento em média de 10% ao ano. E para fomentar ainda mais a base da empresa, ela possui uma infraestrutura necessária para atender as operadoras de saúde locais e seus beneficiários. Todas as bases se comunicam com a sede operacional da empresa, por meio da mais sofisticada tecnologia de dados de voz, rádio e internet. E ainda justificando o sucesso da operação, a empresa trabalha com o que há de mais moderno na tecnologia, que permite a oferta de serviço gerenciado, monitoramento e gravação digital de todos os diálogos de atendimento, além das ambulâncias e UTIs móveis de última geração. Equipadas com os mais sofisticados itens, essenciais para o atendimento das urgências e emergências médicas. O doutor ainda afirma que o compromisso da empresa está em atuar com foco na empresa, na saúde, na qualidade de vida e no atendimento médico eficaz. E aí